Oi gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de literatura, onde nós vamos trabalhar alguns conceitos ainda relacionados à literatura contemporânea. Então, a cultura, a contracultura, poesia marginal e tropicalismo, tá? Então, vocês vão encontrar esses conceitos lá na página 15 e na página 16. Vocês podem acompanhar, ir grifando a apostila e se vocês tiverem alguma dúvida, anotem a dúvida depois na nossa aula pelo Google Meet e vocês podem tirar as suas dúvidas, ok? Então, pessoal, começando pelo primeiro conceito de cultura e contracultura. Então, gente, lá nos Estados Unidos, em 1960, mais ou menos, houve esse movimento de contracultura, que era o quê? Um movimento de contestação social e política, né? Então, era um movimento que trabalhava com essa contestação, tanto do lado social, quanto do lado político. Por quê? Porque as pessoas já tinham uma aceitação diferente em relação tanto à cultura, quanto à política, em relação à parte social e tudo mais. Então, gente, o que a gente pode pensar em relação a isso? Existiam formas de relacionamento e essas formas, elas eram pautadas em posicionamentos que eram considerados mais libertários, que buscavam a liberdade e tinham um nome. Esse nome era considerado, ó, cultura, peraí, escapou aqui, cultura underground. O que significa essa cultura underground? Significa fora dos padrões comerciais. Então, gente, imaginem que tudo que nós vamos estudar agora são coisas que não foram muito aceitas pela sociedade que era visada por meio do consumismo, né? Então, fora dos padrões comerciais. Tanto a contracultura quanto a poesia marginal, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ela tem essa característica, tá? E, nisso tudo, eles acabavam valorizando as culturas orientais. Por que isso, gente? Como uma resposta. Resposta a quê? Resposta ao que o consumismo do Ocidente capitalista colocava. Então, eles acabavam valorizando a cultura oriental como se fosse uma forma de crítica ao que estava acontecendo na cultura ocidental. Então, isso aconteceu bastante, começou lá nos Estados Unidos, mas ela teve uma forte tendência também aqui no Brasil. Gente, vocês já viram esse aparelho alguma vez na vida de vocês? Que aparelho é esse? Vocês sabem? Alguém sabe? Então, pessoal, este é o mimeógrafo. Então, o que era o mimeógrafo? O mimeógrafo, antes de existir as impressões, né? A gente utilizou, inclusive, quando eu comecei a trabalhar, eu usei bastante o mimeógrafo, porque não tinha. Era muito caro para você fazer xerox do que você precisava. Então, assim, era esse aparelho. Você tinha que comprar um stencil que falava. Aí, você escrevia nesse stencil ou fazia na máquina de datilografia. E daí, ficava tudo ali. Você podia desenhar, podia fazer lá. Principalmente, as professoras do infantil, elas usavam bastante. Por quê? Por causa dos desenhinhos e tudo para as crianças poderem pintar. Aí, você tinha que usar o álcool. Colocava álcool em cima e rodava. Na hora que você rodava, o papel passava por baixo naquele stencil. E ele acabava como se fosse fazendo uma cópia daquilo que você tinha feito, tá? Quando você pegava o papel para fazer a atividade, porque eu participei tanto como aluna, né? Como mimógrafo, como professora. Quando você pegava, você cheirava o papel, ele estava cheirando o álcool. Então, esse aparelho, gente, por que eu trouxe ele para vocês? Porque ele foi bastante utilizado na poesia marginal. Quando você fala em marginal, você vai pensar assim, nossa, uma poesia que está envolvendo gente perigosa, violência e tal. Mas, na verdade, não é, né? A poesia marginal foi uma poesia que foi produzida à margem da sociedade. Ou seja, eles não usavam a editora para poder repassar esses conteúdos, essas poesias que eles produziam. Eles faziam poesia do mimeógrafo. E, por causa disso, era um material mais barato. Então, eles cobravam um precinho simbólico, né? Só para manter essa tradição. E eles acabavam não editando as obras poéticas. Então, por isso que ele é chamado, além de ser chamado de poesia marginal, também era chamado de poesia do mimeógrafo. Então, gente, foi uma manifestação que foi ligada contra a cultura, né? Ser uma cultura diferente, fora dos padrões comerciais, underground, aquilo que eu falei no slide anterior. Mais ou menos entre os anos 1970 e 1980, que foi uma resposta, olhem aqui, gente, aos mecanismos de censura impostos pela ditadura militar. Então, eles utilizavam essa parte para quê? Para fugir da parte da censura, né? Então, por quê? Porque naquela época, se o governo não gostasse do que era produzido, eles acabavam tirando, né? Ou não deixando publicar e tal. Então, foi uma forma que eles utilizaram para eles continuarem escrevendo o que eles gostariam de escrever, mas que fugissem a essa censura, tá? Então, outra coisa importante em relação a isso é o quê? A substituição, aquilo que eu falei para vocês, dos meios tradicionais pelos meios alternativos, né? Cópias mimeografadas, por quê? Porque o preço era baixo e a mão de obra também não precisava ser bastante gente e o espaço também utilizado era pequeno, né? E acabava escapando a repressão da censura. Então, foi por isso que eles fizeram essa poesia aí, tá? Os nomes mais importantes da poesia marginal eram Paulo Leminski, Francisco Alvim, Wallace Salomão, Torquato Neto, José Agrippino de Paula e Chacal. Gente, a poesia marginal, ela também acabou influenciando a música. Então, como eu falei, ó, contra a cultura, né? Cultura fora dos padrões, underground. Temos o quê? A poesia marginal, que foi aquela feita à margem, né? A da sociedade, sem ser editada numa editora normal para fugir da censura. E também a influência que teve sobre a música. Então, alguns compositores, eles eram considerados compositores malditos. E eles também não tinham espaço nas gravadoras para poder produzir a sua arte, né? E eles também acabavam utilizando, né, um canal alternativo, uma forma alternativa e também pouco vendável, segundo os padrões comerciais da época. Então, por que isso, gente? Porque é como se fosse, vamos dizer assim, os rebeldes, né? Eles eram rebeldes por quê? Porque eles não queriam aceitar o que a cultura impunha para eles naquela época, né? Então, eles tentavam meios diferenciados, alternativos, para poder mostrar a arte que eles tinham. Aí, eles também tinham uma palavra de ordem, né? Que era subversão. Quando a gente fala em subversão, é fazer coisas que não estão de acordo com o que é imposto, né? E temos também, gente, fortes marcas da coloquialidade, né? Essas marcas da coloquialidade, o que que seria? Seria uma forma do dia a dia, né? Coloquial, que a gente usa muito na fala, a gente acaba transferindo para a escrita. Também formas diretas e curtas, né? O tom de brincadeira, que era colocado tanto nas músicas quanto nas poesias. A espontaneidade, o jogo de palavras, né? Tudo isso carregado do quê? De cinismo. Essa palavra aqui, gente, era bastante trabalhada, né? Então, o que que era cinismo? Era como se fosse uma forma irônica de colocar as palavras dentro das obras, certo? Então, outra coisa, gente, que eu acabei falando também, que é o tropicalismo, né? Que é uma das formas que eles utilizaram também para expor a parte da música daí, né? Então, ela teve um diálogo muito forte com a pop art, ou a arte popular, que se estendeu aonde? Nos cinemas, nas artes plásticas e também na literatura. O que que era isso, gente? Era uma mescla. Mescla do quê? Mescla de valores universais e atemporais. O que que seria um valor atemporal? Que não precisa ser determinado em determinado tempo, né? Ele pode voltar para o passado, ele pode, de repente, pensar um pouco no futuro, mas ele é fora daquele tempo específico. Elementos da cultura de massa, né? O que que são esses elementos da cultura de massa? É a utilização da parte do comércio, da parte de você gastar mais do que você tem, né? Ó, produtos do quê? De uma sociedade industrializada, de uma sociedade consumista. De que forma? Da forma que a arte dessa sociedade consumista, ela era vista como qualquer objeto que se transforma em algo que pode ser o quê? Consumido e descartado. Então, gente, aqui há uma forte crítica a essa parte do consumismo, né? Por quê? Como os produtos industrializados, eles passaram a ser mais baratos, eles acabaram fazendo parte da vida das pessoas de uma maneira mais intensa. Por causa disso, muitas pessoas compravam os produtos e acabavam se desfazendo muito rápido deles, né? Então, isso foi também uma forma que eles utilizaram para fazer essa crítica, certo? O marco inicial do tropicalismo, gente, ele foi no terceiro Festival de Música Popular Brasileira em 1967, com duas obras, duas músicas, Domingo no Parque e Alegria, Alegria. São duas músicas, gente, bem interessantes. Inclusive, eu quero que vocês pesquisem essas músicas, ouçam essas músicas e vejam o que elas têm de interessantes, porque são coisas que a gente vai, que a gente vai sempre estar discutindo, até porque faz parte, né, da nossa história, da parte contemporânea, não só da parte cultural, mas também da parte política. Por quê? Porque essas obras, elas são canções de crítica, né? Então, crítica o que? A ditadura. Então, vocês vão poder observar lá o que que tem por trás de cada letra, de cada palavra que foi colocada, né? Elas eram consideradas inovadoras, né? Então, por que que elas eram consideradas inovadoras? Porque elas usavam o violão e a guitarra elétrica para misturar esses estilos musicais, né? Então, foi uma característica utilizada pelos participantes do tropicalismo. Aí, gente, tropicalia, o que que ela vem a ser? Ó, momento do regime militar para manter a origem, né, cultura de origem popular para conservar traços da identidade nacional. Gente, se opor ao quê? Se opor à entrada de tudo aquilo que eles consideravam lixo cultural. Ou seja, coisas que para nós, brasileiros, não tinham sentido. Então, eles queriam fazer essa conservação da nossa identidade por meio das músicas, por meio da parte da arte, por meio da escultura, por meio da pintura. Para evitar que tudo que fosse considerado fora da parte nacional fosse considerado um lixo cultural. E não deveria entrar no nosso país, tá? Então, isso foi o que eles fizeram. Também, gente, ele pode, o tropicalismo pode ser considerado uma força de síntese da arte brasileira. Por quê? Porque ela resgatou as raízes da cultura nacional e se abriu, de que forma? De modo crítico aos movimentos sociais, culturais e internacionais, né? Então, ela fez isso. Ela buscou esse resumo da arte brasileira, essa síntese da arte brasileira. Quando? Quando ela resgatou essa parte cultural das nossas raízes, né? De utilizar a crítica para fazer o resgate das raízes, né? Então, foi mais ou menos isso que eles acabaram fazendo no tropicalismo. Por isso que ele pode ser considerado uma força de síntese da arte brasileira. Gente, o que eu quero que vocês façam, então, como atividade? Depois, inclusive, eu vou colocá-la para vocês num documento do Word lá. Vou postar para vocês, mas digitadinho melhor, para vocês poderem fazer certinho tudo. Então, assim, vocês vão escolher uma das músicas que fazem parte do tropicalismo. Então, não necessariamente Alegria, Alegria e Domingo no Parque, que foram as duas que eu citei para vocês, mas tem uma infinidade. Vocês podem procurá-la na internet, gente. Tem várias. Vocês podem colocar lá canções de protesto do tropicalismo, né? Vai ter várias músicas. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão ouvir essa música, tá? E escrever um parágrafo sobre ela, sobre essa música, fazendo uma análise crítica. Que tipo de relação essa música tem com o movimento tropicalista? Que tipo de relação essa música tem com a ditadura? O que ela está escondendo? As palavras que foram utilizadas estão criticando o quê, tá? Então, vocês vão fazer essa atividade e vocês vão entregar para mim na escola no dia 19 de junho. Além dela, gente, vai ter mais uma atividade que eu vou colocar lá para vocês também, que é uma sugestão da apostila de vocês, ok? Então, gente, obrigada pela atenção de todos, né? Eu fico muito feliz em poder, pelo menos nem que seja dessa forma, poder conversar um pouco com vocês, né? As nossas aulas no Google Meet estão sendo muito boas, porque a maioria está participando, né? Então, a gente vai, vocês podem, de repente, anotar se tiverem alguma dúvida para poder perguntar depois, tá bom? Então, gente, obrigada, fiquem com Deus e até a próxima aula.